Olha pra matéria, 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 matéria! Uma adolescente, uma adolescente, ela foi encontrada morta em uma fossa de uma residência em Pedro II. Ela estava desaparecida desde o mês passado, né? Foi assassinada, teria sido assassinada por uma facção criminosa, segundo a polícia civil. Um dos suspeitos do crime foi morto durante confronto com a polícia. E outros suspeitos já foram presos, ao vivo. Vamos falar com o correspondente Vitor Candeira. O Vitor tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Vitor. Conta aí essa triste história, mas é real, vai! Mas é real, vai! É isso aí, Beto. Uma boa tarde pra você, uma boa tarde pra toda audiência, você de casa que nos acompanha nesse exato momento. Exatamente isso, Beto. São várias ocorrentes acontecendo desde o início das 6 horas da manhã aqui no município de Pedro II, o Draco, de número 143, acontecendo aqui através da Secretaria de Segurança Pública, através do Chico Lucas, né? Com as forças integradas da polícia, tanto do Draco como também das polícias região norte daqui do Piauí. Tanto o Pedro II como também o Piripiri. Só que antes da gente trazer mais detalhes, a gente pode puxar agora aí a fala do coordenador do Draco, Charles Pessoa. Só pra gente já puxar alguns detalhes. A Operação Draco 143 teve como objetivo dar cumprimento a oito mandatos de busca e apreensão, intensificando as ações aqui na região de Pedro II de combate a essas facções criminosas. No contexto dessa operação, além da prisão de dois indivíduos, a apreensão de várias armas de fogo, drogas. Um desses criminosos que eram investigados aqui pelo departamento, indivíduo de vulgo cachoeira, com participação de diversos homicídios aqui na região de Pedro II também, nas proximidades aqui do estado do Ceará. Ele reagiu à abordagem policial, inclusive efetou disparo nas equipes do departamento. A gente teve que utilizar da força e, infelizmente, ele veio a óbito, mesmo não sendo o objetivo aqui do nosso departamento. E além dessa situação e também dessas prisões, nós conseguimos elucidar por completo a situação que envolvia o desaparecimento de uma jovem, da Giovanna. Estava desaparecida desde o dia 22 de julho. Ela foi alvo de um tribunal do crime que aconteceu aqui nesse endereço. Alguns criminosos envolvidos com o Comando Vermelho executaram essa jovem aqui nesse local, com disparo de arma de fogo, e ocultaram o corpo dessa adolescente aqui em uma fossa no quintal da residência. Então, conseguimos localizar o corpo, elucidar por completo. Dois dos criminosos que participaram dessa situação, desse crime, estão presos nesse momento. Inclusive, confessaram o crime. Outro criminoso envolvido também foi o Cachoeira. Importante também a gente ressaltar a participação do corpo de bombeiro e da perícia também no contexto dessa operação policial. Então, aí Beto, a síntese das informações. Vamos primeiro ao caso. Essa jovem, no caso da Giovanna, de apenas 14 anos de idade, ela teria desaparecido no dia 22 de julho do mês passado. Aqui da localidade, bem aqui pertinho, fica a cerca de 7 quilômetros do perímetro urbano, aqui na localidade Arueira, bem pertinho aqui do perímetro urbano. Segundo informações, ela desapareceu logo depois de um homicídio que aconteceu lá. Inclusive, a nossa equipe de reportagem trouxe, que foi o Patrézio, que foi morto com tiros na região na cabeça. Logo em seguida, essa jovem também acabou desaparecendo desde o dia 22 de julho. Agora, ela foi encontrada aqui no bairro Areia Branca, ou melhor, desculpa, Boa Esperança, na rua Landry Salles, nessa casa. Segundo informações populares, a gente também coletando informações, algumas pessoas que não quiseram se identificar também informaram que ela frequentava constantemente essa residência. O que se espera também da polícia é informar ela, mesmo com 14 anos de idade, qual era o tipo de envolvimento que essa jovem tinha. se era usuário, até então existem também informações, linhas de informações também dentro dessa investigação, que ela ou era usuário ou então ela realmente tinha envolvimento com essa célula que, segundo o delegado, acabou falando. Já o caso desse acontecimento da troca de tiro aconteceu mais cedo, por volta das 6 horas, aqui próximo ao bairro Capelinha, essas regiões que, segundo informações, é um reforço das forças de segurança da polícia integrada aqui no município, em regiões críticas. Essas informações também, elas já foram divulgadas no diário oficial também. A operação, segundo informações, vai até além do dia 28, mas pelo que a gente observa, de acordo com como que se segue essas investigações, elas vão continuar aqui. Já o caso desse rapaz, que trocou tiro com a polícia, o nome dele era Maciel, vulgo Cachoeirinha. Infelizmente, ele acabou indo a óbito após trocar tiros com a polícia, ele tinha apenas 18 anos de idade, ele foi atingido na região do peito. Infelizmente, ele foi socorrido ainda com vida, mas não conseguiu chegar com vida no Hospital Josefina Getirana Neta. Lembrando que a polícia, aqui no caso do Drago, trabalho integrado da polícia, continua tanto no município de Pedro II, como também no município de Piripiri. Até o momento, segundo informações também que não foram informadas, também, de acordo com a nota ainda da ASCOM, era que o mandado de busca e a pressão para 10 pessoas. Até o momento, é aproximadamente 3 pessoas, 2 revólveres também, calibres .38, balança de precisão e também uma quantidade também de dinheiro. Essas informações preliminares, Beto, qualquer outra informação a gente vai estar trazendo aqui para o balanço geral. Tá bom, Vitor? Muito obrigado, hein? Meu Deus do céu. Tá vendo aí? Esse é um famoso, desgraçado, miserável, infeliz e demoníaco, né? O que eles chamam? Tribunal do Crime, né? Tribunal do Crime, onde eles julgam as pessoas e a sentença é a morte. Agora você pega aí, você aí, jovem, imbecil, idiota, você é um idiota, eu tenho nojo de você porque você é imbecil. Tapado. Ah, é um crime. É, muito é um pau de bosta e tu também é muito, é uma égua do que quer entrar para isso aí. Você é um merda e você é uma égua que quer entrar nesse negócio de trafo de droga, de facção. E as mulheres, é nice, é bichas, é nojenta. Toma vergonha em sua cara, sua vagabunda. E você também, seu vagabundo. Vão para a igreja rezar, vão fazer coisas boas, vão vender fruta, verdura, legumes, quer vender é droga. Papo velho e mago. Termina se lascando, termina morrendo, termina se dar a pior que tem. E aí mais e mais jovens ficam adorando isso aí. Vocês estão adorando o demônio, viu? Vocês pensam que isso aí é de Deus? Isso não é de Deus não, rapaz. Isso não é de Deus, isso é do mal, isso é do demônio. Vocês estão adorando o demônio. Por isso eu digo, entregue-se para Jesus. Saiam dos braços do mal. Entregue-se para Jesus. Se afaste do crime, se afaste de drogas. Você também está bebendo demais, brigando com a mulher, brigando com os amigos. Acha que tem toda a razão do mundo, você já está errado. Quando a gente acha que tem toda a razão do mundo, já está errado. Porque o seu direito termina quando começa o do outro cidadão.